Aproveitando pra falar algumas coisas que estão erradas no Genshin, hein? Seu comentário até me lembrou, mano, que tem algumas coisas rolando. A primeira até que é grave, né? De uma galera que tem muita gente... Pra eles terem botado isso na página oficial, né? No caso, o Genshin, é porque tem muita gente caindo em golpezinhos aí, mano. Fora do Genshin, mano, você não vai precisar logar a sua conta do Genshin do jogo ali, né? Pô, em lugar nenhum, né? Genshin, Twitter. Não vai precisar. Tava em gringues não, né? Acho que tava aqui mesmo. Mas muita gente tava entrando, pô. Site aí de, não sei, fazer invocação ou falando que ia recarregar a gema, né? Quase de graça. Pô, esse segundo OP velho aí, rapaziada, não cai nessas paradas, né? E aí o pessoal tava logando, pô. E aí tava perdendo, né? Agora eu não sei. Aqui, foi aqui, ó. Segurança sobre a conta, pressione pra ver. E tá aqui, né? Aí, ó. Saque, conta sendo desroubada, sendo perdida, tá ligado? Eles foram ver, né? Se tinha uma fragilidade no sistema deles. Mas na real, não, pô. Ó, o problema é quando você descobriu muitas contas de risco. Haviam feito login em site de terceiro, aplicativo de software, fonte conhecida. Olha aí, pô. Olha aí, pra que logar nesses bagulhos aí, pô? Então, é isso. Não compartilhar informação, não ficar logando a sua conta. Tem alguns serviços que você bota o ID e vai. Pelo ID, ninguém vai te hackear, mano. Pelo ID. Mas se você botar lá, né? E-mail, sena, acesso, alguma coisa, aí dá treta. Aí, né? Aí dá problema. Então, nada disso, pô. Não existe almoço grátis, não, pô. Vai entrar no site ali, aqui, ó. Compre 5 mil gemas por 2 real. O pessoal vai lá e logo usa o bagulho e perde tudo, pô. Aí os caras vão lá e depois vendem a conta da pessoa mais caro, né? É isso. E aproveita também pra não comprar conta, fazer esses negócios. Não ganha página assim, é muito arriscado. É maluquice, pô. E o outro, comunidades, rapaziada. Comunidades, tipo, pessoas, pessoas internéticas. Que nem é só necessariamente do Genjin, né? Mas, no quesito, ficar ligado quando tá tratando outras pessoas, né? Porque tem muita gente que é assim, mano. Parece que acorda de manhã e a vida é uma desgraça. Mas o minimozinho de alegria, de, não sei, de satisfação que vai ter no dia da pessoa. Ela tentar, e às vezes conseguir, né? Fazer mal pra outra pessoa. Seja online ali, tá ligado? Que é até mais fácil dela se esconder também, né? Ou diminuir a pessoa, tentar, né? Atrapalhar e mandar um hit gratuito. A pessoa acha que é assim. Ela consegue se sentir um pouquinho melhor e fazer, né? Ter uma alegriazinha na vida. Aí estamos falando porque tem aparecido pra caramba, hein? Pra cima de outros criadores, outras coisas. A galera falando, pô, coisas insanas, malucas, pô. E, às vezes, tá falando. Ah, mas tô falando essas coisas porque eu tô defendendo uma outra pessoa que eu gosto. Essa aqui tá tentando fazer mal a ela. Então, eu vou hatear essa aqui. E, na real, às vezes, tá até por fora. Tá defendendo uma parada que nem aconteceu, tá ligado? Então, né? Só pra falar por alto assim. Mas, né? Que esse tipo de gente, pô, nunca foi bem-vindo nas minhas redes, nas paradinhas, né? Que a gente faz aí. Sempre que eu vejo, às vezes falam aí na live, às vezes tem comentário no vídeo falando mal de outro criador. Já bano, deixo lá no ocultado. Que a pessoa pode continuar comentando o que quer, mas ninguém nunca vai ver, né? Os comentários. É, tá vendo? Se você já comentou besteira, às vezes pode ter rolado isso também contigo, pô. Ninguém nunca vai ver as coisas que tá comentando lá, não, pô. Nos meus conteúdos. Porque, pô, eu não gosto desses bagulhos, pô. Ficar tentando fazer mal pra outra pessoa, mesmo que, às vezes, tá achando que tá defendendo uma outra, né? Mas tá viajando, pô. Tá viajando, não existe isso não. Tá ligado? Se você quer fazer bem a uma pessoa, então apoia essa pessoa, sem atacar a outra, tá ligado? E é mais isso aí, mano. Problemas do Genshin, que às vezes é de golpes, né? E tem problemas que é de ser humano mesmo, né? Mas que não era pra ser assim, mano. Entendeu? Tem, rola, mano, rola. E no caso, como, né, talvez deu até pra anotar, eu falando, né? É mais em relação aos outros, mano. Em relação a mim, ah, sempre teve também, né? Gente falando besteirinha. Mas já estamos aí há anos já, né? Mas quando eu vejo acontecendo com outros assim e chegando a afetar, né? Pô, aí fica, fica, fico meio boladão, mano, né? Fico descrente do ser humano. E às vezes a vontade é pegar a pessoa... Não, brincadeira. É ficar fazendo conteúdo só pros gatos, mano. Conteúdo só pros gatos. Fora a bad vibes que é. É tipo, imagina também, pô. A pessoa tá assinando ali meio que um comprovante de que ela, pô, é infeliz, tá ligado? Ah, mano. Ah, mano. É infeliz ali e a única parte do dia dela que ela se sente um pouquinho bem é quando tenta fazer mal pro outro, diminuir. Entendeu? Você não gosta, só não assiste. É, tem isso, pô. Mas tem gente que, né, às vezes por um mal entendido, entendendo errado alguma coisa, vai atacar outra pessoa e às vezes a pessoa... E já foi o negócio ali resolvido, mas continua atacando porque viu que ela tá ganhando atenção com isso, né? Espalhando hate e coisa. Porque comentário positivo, a galera que tá na internet sabe, pô. É mais difícil de fazer. Eu sempre tento, quando eu vejo um amigo fechando alguma parceria, comemorando algo, falando que tem algo especial ali, né, pra acontecer. Eu, pô, dou um like ali, comento, tá ligado? Tento, né, ficar feliz pela pessoa também. Mas é difícil, pô, a galera comentar coisa positiva. Por isso que eu tento dar valor também quando a galera comenta. É o printo, tento fazer depois uma brincadeira, uma postagem, né? Já pra comentar o negativo, rapaz, rapaz aí, meu irmão, parece que o teclado já tem um atalho pra isso, né? Das pessoas digitar desgraça ali. Então, só pra ficarem ligados. Eu tento dar valor pra galera que comenta, né, os bagulhos da hora. E às vezes é zoando até, né? Tipo, não é, não necessariamente é algo fofinho, às vezes é me zoando, mas eu sei que a galera que tá na live, tá falando de boa ali, né? Dá pra diferenciar, né? Quem tá de mau caratismo ou tá só sendo a marionete doida aí, né? Espalhando ódio a troco de nada. E que, né, às vezes pode tá fazendo muito mal pras outras pessoas. E às vezes quando a pessoa percebe e fala, caramba, que besteira que eu tô fazendo. Às vezes já fez tanto mal pra outra pessoa que, né, meio que já nem tem volta a mais, né? Então é, mano, aqui a gente não compactou com essas paradas. Se a gente ver rolando, a gente sempre, né, bane, expulsa. Ah, mas você vai perder público e tal. Mano, dane-se, pô, a gente quer a galera de boa ir com nós e, né, queremos só número não, né? Aí foi só necessário falar isso aí, mesmo sem... Ele gosta. É, gosta da galera de gente boa. Mesmo sem direcionar coisas, né? Mas a galera se liga quando vê essas coisas acontecendo, né? É isso, quando vê acontecendo. Tem que também dar um jeito na pessoa, falar, mano, tá viajando aí, tá comentando bosta aí, trocou de nada, tá maluco. E quando vê coisas boas, né, coisa da hora que você escute. Perdeu um tempinho ali também comentando, né, dando uma moralzinha pra galera. Eu sei que gosta. Dando uma moralzinha pra galera que faz um trampo da hora. É isso, mano. Boas expectativas pra The Ria? Ah, essa temos. Essa aí vai ficar maneiro. Tchau. Tchau. Tchau.